Meus amigos, sou o Ronaldo Gottlieb, e no vídeo de hoje vamos tratar de um assunto triste, mas um direito importante de ser conhecido. Antes de mais nada, eu queria lembrar a todo mundo para assinar o canal. Toda semana tem vídeo novo, tem novidade, tem informação importante para você. Assina o canal, clica no sininho para ser avisado dos novos vídeos. Você passa no meu perfil que você vai conhecer muita novidade também, vai conhecer mais o meu trabalho. Eu estou ali em todas as mídias sociais. Você, dessa maneira, faz parte dessa luta. Essa luta que nós travamos aqui semanalmente para divulgar direitos, para que direitos sejam cada vez mais conhecidos e respeitados. Direitos, quem conhece protege. O seu papel é compartilhar essa informação. Você me ajuda demais nisso. Quando você compartilha, certamente você está ajudando uma outra pessoa que precisa conhecer um determinado direito e talvez esteja sofrendo prejuízos, sofrendo emocionalmente por não conhecer esse direito. Então, vamos lá. A gente aqui divulga e você compartilha. Tá certo? Vamos seguindo, então, para falar do tema desse vídeo. Testamento vital. Já ouviu falar disso? Eu tenho certeza que sobre testamento você já ouviu falar. Todo mundo, em algum momento da vida, assistiu num filme, ouviu um comentário e etc. Ah, testamento é sobre patrimônio, quem vai ficar com o quê? A gente vai falar sobre isso num vídeo ainda detalhadamente. Hoje é testamento vital. É testamento sobre a vida. Sobre, na verdade, o desejo de você não deixar a sua vida ser prorrogada contra a sua vontade. Por exemplo, pessoas que sofrem de determinadas doenças, ou que viveram aí, vivenciaram um acidente muito grave, estão em hospitais ligadas em aparelho. É possível, através do testamento vital, a pessoa deixar registrada que não tenha vontade de que a sua vida seja mantida por aparelhos. Não confunda isso com a eutanásia, que é aquela intenção de matar quando é injetado alguma droga na pessoa para provocar a morte. O testamento vital tem a ver com uma outra palavrinha diferente, ortotanásia. O testamento vital é quando você declara que não quer que a sua vida seja mantida de modo artificial. É um documento. Na verdade, se usa o termo testamento vital, mas para efeitos técnicos é uma declaração de vontade. Há um termo que você registra em cartório e se acontecer uma fatalidade com você de viver um acidente ou então de enfrentar uma doença que vá provocando a degeneração até você não ser mais dono das suas vontades, se há o testamento vital, é possível que os aparelhos sejam desligados e a vida tome o seu curso natural. É uma declaração de vontade. Qualquer brasileiro maior de idade e capaz pode realizar o seu testamento vital. Como todo testamento, só existe um problema, quando ele não é redigido corretamente. E aí, nesse caso, ele pode não surtir o efeito desejado. Então, a minha dica é, você quer fazer um registro de vontade? Você quer fazer um testamento vital? Consulta um profissional especializado. Tá certo? Qualquer dúvida para maiores informações, envia uma mensagem. E vamos terminando o vídeo de hoje, eu lembrando sempre da importância de você assinar o canal, de você compartilhar a informação, de passar lá no meu perfil, conhecer o nosso trabalho nas outras mídias. Tá bom? É isso aí, gente. Sou Ronaldo Gottlieb, vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Desculpe. Um abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho